Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando, a Glock com o petão de treto Só lançamento bolo Os amigos de Glock, os amigos de Glock, os amigos de Glock, os amigos de Glock com o pet de treto Rira do colch levanta a mão, joga pistola pra cima, ira do colch levanta a mão, joga pistola pra cima Os amigos chegam no baile com a Glock e com o pente de 30 Os amigos chegam no baile com a Glock e com o pente de 30 Quase rasgando a camisa, quase rasgando a camisa Com a cintura, com a cintura, com a cintura ignorante Com a cintura ignorante Vítimo novo pra todas novinha que tá zanhadinha Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chegar pertinho dela e mandar essa parada Chegar pertinho dela e mandar essa parada Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, sarra, sarra essa parada Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, sarra, sarra essa parada Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, sarra, sarra essa parada Taca, 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 fica, taca, taca, fica Eu vou passar sarrando a Glock com petão de treta Eu vou passar sarrando a Glock com petão de treta Eu vou passar sarrando a Glock com petão de treta Eu vou passar sarrando a Glock com petão de treta Os amigos chegam no baile, com a bloca e com o peixe de trinta Quase rajando a camisa, quase rajando a cara Com a cintura, com a cintura, com a cintura ignorante Algum novo pra todas novinha, que tá zanhadinha Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chegar pertinho dela e mandar essa parada Chegar pertinho dela e mandar essa parada Encosta nela e sarra, encosta nela e sarra Encosta nela e sarra, sarra, sarra essa parada Encostar nele e sarra, encosta nele e sarra Encostar nele e sarra, sarra, sarra essa parada Encostar nele e sarra, encosta nele e sarra Encostar nele e sarra, sarra, sarra essa parada Taca, 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 fica, taca, 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 fica Eu vou passar sarrando a Glock com o pé tão de treta Eu vou passar sarrando a Glock com o pé tão de treta O bandinho fake tá chegando aí Só lançar minhas bolas